Eu convido Pai Minei, Matheus Patequeno ou Patequeno até cá e nós vamos a baloa ele, cadê ela? até a madrinha Pai Minei, Matheus Pai Minei, Matheus Pai Minei, Matheus cuia, você vai poder fazer seus iaôs, você vai poder fazer seus filhos de santo, ter sua equilíbrio, tudo que tem direito. Você jura receber na sua casa o meu rico com o meu filho. Jure, fazer caridade, que a caridade me ajudaria mais tarde. Jure, fazer caridade. A CIDADE NO BRASIL 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 Você quer ser de casa caimora, você quer ser de canela lá Você quer ser de casa caimora, você quer ser de canela lá Mas é o que é lindo, que já tá noanké E quando você tá lá, já vai te fazer, né? Vamos, parta aí, vamos colocar lá, tanda noankunnelo E quando vai, agora eu vou acabar com a duleia, agora anda lá A doelê, a doelá, a doelê, a doelá E a outra virim, a doelá no moussacá E a outra virim, a doelá no moussacá Além de o passar, de o sara, de o sara Além de o passar, de o sara, de o sara Além de o passar, de o sara, de o sara Além de o passar, de o sara, de o sara Além de o passar, de o sara, de o sara Além de o passar, de o sara, de o sara Tchau. 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 Tchau.